Bem-vindos ao Maine Public News Connect, notícias originais da rádio pública do Maine que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português, somali e inglês. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro, e aqui estão as principais histórias da semana. Mais de 100 pessoas reuniram-se em frente à Câmara Municipal de Portland na sexta-feira da semana passada para exigir o fim da prática de limpar acampamentos de sem-abrigo. Funcionários municipais e estaduais removeram dois acampamentos neste mês. A cidade está planejando como se concentrar em seguida em um acampamento ao longo da Marginal Way. Os defensores, no entanto, estão pedindo à cidade que pause todas as remoções e, em vez disso, se concentrem em fornecer mais tratamento de saúde mental e transtorno por uso de substâncias para pessoas que vivem sem teto. A prefeitura diz que estudará ampliar a capacidade de seu abrigo para o sem-teto. Há cerca de 200 tendas em Portland, de acordo com a cidade. No início deste mês, o governo federal estendeu as proteções legais temporárias para certos imigrantes do Sudão do Sul, citando o conflito armado em curso no país que impede as pessoas de voltarem para casa. O status de proteção temporária permite que imigrantes elegíveis vivem e trabalhem nos Estados Unidos por um determinado período de tempo. O status não proporciona um caminho para a cidadania. Nos últimos meses, o governo federal também estendeu as proteções temporárias para ucranianos e sudaneses elegíveis, já que ambos os países enfrentaram uma guerra em curso. Outros países atualmente elegíveis para o TPS incluem a Nicarágua, Haiti e El Salvador. A única organização de assistência jurídica do Maine focada na imigração está disponibilizando orientação jurídica básica em mais idiomas. O Imigrant Legal Advocacy Project, ILAP, expandiu a sessão de ajuda jurídica de seu site para que todas as páginas estejam agora disponíveis em francês, português, espanhol, lingala, somali e outros idiomas. Um porta-voz do ILAP disse que eles fizeram a mudança para que o idioma fosse menos uma barreira para os indivíduos que navegam o sistema de imigração dos Estados Unidos. No Maine, a escassez de advogados de imigração pode dificultar que os requerentes de asilo e outros imigrantes encontrem representação qualificada legal. Na semana passada, várias dezenas de pessoas se reuniram no Portland Media Center para reconhecer as contribuições de organizações e indivíduos que trabalham nas comunidades latinas do Maine. O evento foi organizado pela cineasta peruana Victoria Chicón. Há várias décadas, Chicón dirigiu um programa para a emissora de TV comunitária de Portland, com eventos e questões da comunidade latina. Chicón recebeu recentemente uma bolsa para digitalizar as imagens e disse que queria usar a Ocasião para celebrar aqueles que apoiaram a comunidade latina no Maine. Chicón reconheceu várias organizações sem fins lucrativos e elogiou os proprietários dos restaurantes latinos locais por fornecerem lugares para se reunir com amigos e compartilhar comida da América Latina. Um representante do consulado do Peru, em Boston, também esteve presente no evento. Este foi o Maine Public News Connect. Obrigada por se juntar a nós. Nos vemos da próxima vez. Agradecimentos especiais aos nossos excelentes parceiros da comunidade por apoiarem e contribuírem para este programa. O Maine Public News Connect foi possível graças a apoiadores individuais e fundações de todo o Estado e também a Coo e Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hanna Ford Supermarkets, Maine Housing e IDEX. O Maine Public News Connect é possível graças a Coo e Patricia Ewan, empenhados em fazer a ponte entre as diferenças culturais em nossas comunidades. Supermercados Hanna Ford, celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades e empenhado em fomentar um ambiente acolhedor. Ter uma casa própria é fundamental. O novo programa de primeira geração da Maine Housing dá a Mainers a oportunidade de ser o primeiro da família a ter uma casa. A casa própria é possível. Saiba mais em MaineHousing.org Saiba mais em MaineHousing.org Amém.